Agora vamos para Monte Alegre conversar com o repórter João Carlos, que vai trazer informações sobre a prisão de três homens acusados de cometer crimes na região. Oi, João. Boa tarde, querido. Conta pra gente quais foram essas situações. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Natália. Boa tarde de novo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa com a cidade. Uma ação da Polícia Militar conduziu essas pessoas para a delegacia de Polícia Civil. É que tem acontecido aqui em Monte Alegre uma série de fungos em residências. E ontem, na terça-feira, pela manhã, no bairro Terra Amarela, uma residência foi visitada por um andamento. Ele percebeu que a porta da residência estava aberta, entrou na residência e acabou subtraindo joias, em média de 12 mil reais em joias. A Polícia Militar, então, foi acionada, começou a fazer todos os levantamentos e, através de imagens de câmeras de segurança próximas à residência, a polícia conseguiu identificar dois elementos e começou buscas na cidade por esses elementos. E eles foram encontrados já na tarde de ontem, por volta das três horas, no bairro Cuitanfang, que é um bairro periférico aqui de Monte Alegre. E olha só a situação. Eles estavam no interior de uma residência, no quintal de uma residência, tinham três maiores de idade e cinco menores fazendo uso de produtos entorpecentes. A Polícia Militar, então, chegou até o local e encontrou os três maiores envolvidos e também os menores de idade. No meio da revista, foi encontrado um produto entorpecentes com eles. E, em um outro quintal, a polícia conseguiu encontrar os objetos que haviam sido furtados. As joias, uma carabina de pressão, um notebook e aparelhos celulares. Tudo isso que eles haviam furtados aqui na área urbana da cidade. Eles foram, então, conduzidos para a delegacia de polícia civil. Os menores, os cinco menores apreendidos e os três maiores presos. A polícia trata o caso da seguinte forma. Duas pessoas são as cabeças dessa quadrilha que vem agindo aqui em Monte Alegre. Trata-se da Lauriane e também do Josué. A Lauriane tem 27 anos de idade e o Josué tem 18. Quando o menor, o Josué já tinha passados, acumulado passados ali pela delegacia de polícia civil. Agora ele avançou a maioridade. Como é que ele age? O Josué, juntamente com os menores de idade, são responsáveis por praticar os cultos da residência. E eles entregam os produtos furtados para a Lauriane e ela troca por drogas e também alicia os menores de idade para que eles possam usar a droga e cometer outros delitos, como os furtos em residência. Todos eles foram conduzidos para a delegacia de polícia civil já na noite de ontem. E a Lauriane e o Josué vão responder por esses crimes aí de furtos e também de tráfico de entorpecentes e por corrupção de menores de idade. Muito bem, João Carlos. Obrigado pelas tuas informações. Aí você trazendo diretamente de Monte Alegre, região oeste do Pará. O mais importante agora é que esse trio já está à disposição da Justiça. Lembrando que esta mulher aliciava os adolescentes. Esperamos que ela seja enquadrada, não só ela, mas como companheiro, nesses vários crimes que eles cometiam para passar um bom tempo atrás das grades. Para que na audiência de custódia não tenha oportunidade de estar em liberdade porque poderão cometer crimes novamente.